E há a execução do União Nacional Brasileiro. O torcedor, claro que todo brasileiro sofreu, mas o torcedor mineiro em especial, principalmente aquele que estava presente no estádio e que está hoje aqui, aquele 7x1, não tem nada a ver com o jogo de hoje, é passado. Isso tem que ser resolvido numa outra Copa do Mundo, na Alemanha, numa semifinal, e o Brasil ganha de 7x1 lá. Mas, percebe-se, e se percebia na rua, na chegada do torcedor, todo esse entusiasmo. O clima vai ser espetacular, fazendo 7x1 neles. Não tem nada a ver, mas faz parte do clima. Agora, olha, conversávamos com o Casagrande, com o Arnaldo, nós estávamos juntos aqui, não estou sentindo nenhum ar de nenhum lugar de fantasma, não. É um lindo estádio de futebol, com lindas histórias e com muita coisa ainda para ser contada aqui nesse Mineirão. Vamos à escalação dos times. Primeira seleção brasileira, vamos lá. O Tite coloca em campo, o Arnisson, goleiro número 1, vai repetindo os jogadores. Daniel Oves com a 4, depois a gente explica. Marquinhos com a 3 e Miranda com a 3. Na lateral esquerda, Marcelo volta como titular. Com a 16, chegamos lá no meio. O Fernandinho, que é o volante, aí vem a linha de 4 com o Felipe Coutinho pela direita. Depois vem Paulinho e vem Renato Augusto e Neymar. Jogando pela esquerda, com a número 10, na frente, Gabriel Jesus. Com a número 9, Tite é o técnico. Essa é a seleção brasileira e boa sorte para o futebol brasileiro, que jogo com a Argentina é sempre muito especial. Vamos lá. A seleção da Argentina, que sempre será um grande aniversário. Não interessa a posição que ela está na tabela. Romero, goleiro número 1, ela vem com uma linha de 4, também com o Sabaleta, com o Otamendi, com o Funes Mori e o Mas. Aí depois ela vem com o Bírio e o Masqueran. Vão jogar fechados, hein? O Pérez pela direita e o Di Maria pela esquerda. O Messi um pouquinho mais à frente. E lá na frente o Iguaí. Eles vão fazer duas linhas de plato para diminuir o espaço. Vamos lá ao trio de arbitragem. Você está vendo aí o Balsa. Até agora, pouco técnico do São Paulo. E agora até na seleção da Argentina. E nós vamos ao minuto de silêncio. E vamos respeitá-lo, porque é um minuto de silêncio. É um gigante do futebol mundial. Carlos Alberto Torres, o eterno capítulo. E a torcida gritando, aplaudindo e gritando, capita, capita, capita. E por isso, joga com a número 4. Hoje, o Daniel Alves joga com a braçadeira de capitão e com a número 4, que era o número que Carlos Alberto Torres, o eterno capítulo, utilizava. Está ele com a número 4 e a braçadeira de capitão. E os outros jogadores jogam com a braçadeira preta ali de luto. Carlos Alberto Torres foi o maior de todos os capitães da história do Brasil. uma pessoa sensacional e inigualável na sua capacidade de jogar futebol naquela posição. Um herói, uma lenda, um gigante do futebol mundial. A nossa saudade e a nossa homenagem. O trilho de arbitragem, confirmando aí, você está vendo o trilho de arbitragem. O jogo está por começar. Aí, autoriza o árbitro. O senhor Rulho, Rascunha. Arnaldo César Coelho, já já fala dele. A bola vai rolando, é Brasil e Argentina, gente. Tem muita coisa para acontecer. Depois a gente fala dos números. Fantástico equilíbrio que existe nos números. Do Brasil, Argentina e do outro. Já foi ali o Gabriel Jesus para cima do Romero. E já tem um gol por aí, é isso? Olha, tem um gol importante para o Brasil, para o Paraguai. Eu ia já avisar que quando estávamos na abertura, o Paraguai já tinha feito um a zero para cima do Peru. O Uruguai está ganhando de um a zero para o Equador. E a Colombia e o Chile já empataram em zero a zero. Será que esse gol é onde? É no jogo do Uruguai? Já deu aí? Gol do Equador. O Equador cai cedo um a um, portanto, para Uruguai e Equador. Nesse momento, atualizando a classificação, o Brasil está sobando um ponto, né? Está empatando. Então tem 22 pontos, o Uruguai também, 22 pontos. A Colômbia tem 18, o Equador tem 18 e o Brasil vai para o ataque. E partiu para cima da Argentina. Você vê como fez o corte lá atrás, de qualquer maneira, o Massa. É aquilo que se esperava, o Brasil tomando a iniciativa. E o time argentino vai jogar o mais compacto possível e acreditar no talento do Messi e na capacidade de finalização de Di Maria e do Higuaín. Casagrande, você espera alguma coisa diferente disso? De uma Argentina bem fechada, bem compacta? Não, acho que eles vão se fechar mesmo, marcar, tentar diminuir o espaço, apostar tudo na genialidade do Messi e também no bom futebol com o Di Maria e finalização do Higuaín. É isso que eu acho que a gente ainda vai fazer. Aí vem a Argentina para atacar com o Sabaleta, mas é sempre bom respeitar a Argentina. Olha a bola enfiada. Chegou para o Laminando, dá para fazer o corte. Lateral do Sabaleta. E olha que tem gol de novo. A alegria dos equatorianos demorou pouco. Roland, Diego Roland faz 2x1 para o Uruguai, em cima do Equador, pula para 23 pontos o Uruguai. Nesse momento está 1 na frente do Brasil. O Equador volta para 17. E aí a primeira falta marcada no jogo. Arnaldo César Coelho não há o que discutir. Ele meteu a mão no peito do Messi. O Fernandinho prometeu a falta. É um lance de perigo. Qualquer lance no pé esquerdo do Lionel Messi é perigo. Ele se ajeita ali para a cobrança. O Alisson vai providenciando a formação da barreira brasileira. Apenas 3 jogadores, Neymar, Felipe Coutinho e o Fernandinho. Aí o Messi vai para a cobrança. É de longe, mas ele é o Messi. Bateu mal, bateu por baixo, por uma maneira. É bom lembrar que o Brasil nunca perdeu da Argentina jogando aqui no Mineirão. Foram quatro jogos, um empate e três vitórias. A Argentina se manda com o Zabaleta, cruzamento. A bola sai forte. Di Maria se joga muita bola. Tranquilidade que ele dominou ali na perna esquerda. Voltou atrás com o Márcio. E começa a Argentina de novo. O Pérez recebeu do Milha. Tocou no Zabaleta. Outra vez o Pérez. Começa ali pelo meio com o Mascherano. E no Marcelo na joga de zagueiro. E na seleção da Argentina, assim como jogava no Corinthians, no tempo que esteve no Corinthians, de volante. Me parece que é a melhor posição para ele. Banda muito aqui na posição de quase que mais um zagueiro. Seria isso, Júnior? Quase mais um zagueiro? Como é que você vê? Qual é a sua expectativa para esse Brasil e a Argentina? Boa noite, Galvão. Boa noite a todos. Porque ele tem uma boa saída de bola. Tem uma boa visão de jogo. Ele vira o jogo toda hora. Então ele procura aproveitar. De vez em quando erra um passe como esse aqui. Eles estão procurando chamar o Brasil para o seu campo para contra-atacar. Aí partiu o Neymar. Já escapou de dois. Já fez o cruzamento do Brasil. Partiu em velocidade. Renato Augusto chegou pelo outro lado. Acabou deixando. Com o Daniel Alves. Tocou pelo meio. Quem fez o corte para o Nafricunes More. Fernandinho entrou. Entrou na bola. O Júlio deu a falta. Ele levou a bola. Que é isso. Vem cartão amarelo. O Miranda já foi conversar com ele ali. O capitão Daniel chega. Eu queria ver tudo de novo. Quero que o Arnaldo fale. Já diga boa noite. O Fernandinho tomou o cartão amarelo. Logo de cara. Vamos rever o lance. Gente, eu não sei nem se foi falta. Quanto mais cartão amarelo. Boa noite, Arnaldo. Boa noite. Galvão, boa noite a todos. O Arpo começou o jogo muito mal. Esse lance que o Fernandinho toca na bola. Claro que o braço dele está ali. E o jogador Messi encaixa no braço dele. Não houve a falta. Muito menos para mostrar um cartão amarelo. Por quê? Porque foi a segunda falta do Fernandinho. Ele é nerd. Eu espero que seja nerd para todos. Vamos ver como vai ser o comportamento dele. Está em boa fase. É o quinto jogo que apita nesse eliminatório. E nós esperamos que ele tenha uma boa atuação. Eu tenho que fazer uma pergunta simples, Arnaldo. Com uma resposta objetiva. Ele está à altura de um Brasil e Argentina? Poucos árbitros sul-americanos estão à altura. A fase é de renovação. Mas eu acho que ele queimou um cartão amarelo agora precipitando-se nesse cartão. Aí vem a Argentina. Vem para o ataque. Ela não toma uma postura tão defensiva assim, não. O Galvão. De verdade. Em seis minutos, o Fernandinho tomou o amarelo. Também achei que foi injusto. O marcador do Messi. Até o final, ele não vai poder fazer uma falta. O Messi está correndo com isso com o cartão vermelho. Ou seja, o Juiz já participou do jogo. Já participou do jogo e já diminuiu totalmente a capacidade de jogo do Fernandinho. Marcando o melhor jogador do mundo, até o final do jogo não vai poder fazer nenhuma falta. Você não pode tomar o cartão vermelho. É que às vezes o Atro usa o cartão amarelo como instrumento de defesa dele. Por isso que eu perguntei ao Ronaldo. Já não acho que ele esteja à altura do Brasil-Argentina, porque ele usou o cartão amarelo como instrumento de defesa dele no início do jogo. Nove dias atrás... Boa noite, Galvão. Boa noite a todos. Boa noite, Tino. Nove dias atrás, o Barcelona jogou contra o Manchester City pela Liga dos Campeões da Europa. E os dois se estranharam, discutiram. Foi complicada a relação entre o Fernandinho e o Messi naquele jogo. Verdade. Saíram até de campo, dizem que saíram de campo discutindo. Que o Messi saiu muito nervoso e o Fernandinho depois negou que tenha sido ele. Que tenha discutido na saída, no turno do vestiário. Que ele teria provocado o Messi. Mas o clima andou ruim entre os dois. Lembrou muito bem, Tino Marcos. Boa noite, Mauro Naves. O que você nos diz da Argentina? Boa noite, Galvão. Boa noite a todos. Uma Argentina que está vivendo a situação que o Brasil viveu quando o Tite assumiu. Sexta colocada, desconfiança, se irá ou não a Copa do Mundo. E o Eduardo Bausa diz o seguinte. Agora somos nós contra todos. Nós contra o mundo. E é assim que a Argentina gosta, hein? O Galvão, o Arco está picotando o jogo. Já que tem quatro faltas, não vai deixar jogar. Aí apica mais uma lá na entrada do Mascherano em cima do Neymar. Eles são parceiros de clube também do Barcelona. Tem muita gente que joga junto. E também não sei se foi falta, não. Porque o Mascherano caiu, o Neymar atropelou o Mascherano. Também não foi falta. Foi sim, Galvão. O Mascherano escorregou e ficou com o corpo na frente do Neymar. Não pode, não pode. Pode ter sido sem querer, mas foi falta. A Venezuela faz 1x0 na Bolívia. Os dois times estão lá embaixo. Fechando a classificação. Renato Augusto descola o lançamento. A bola vai direto para o goleiro Romero. Complementando, Galvão. Todo jogo que o árbitro tem muitas faltas, o Júnior e o casamento podem falar. Tem que insistir em jogadas individuais. Jogadas que você parte para se impedir. Porque qualquer toque ele vai dar falta. Aí a Argentina faz o domínio ali pelo meio. São Valeta. Aí o Messi. Chegou bem por baixo. O Brasil vai fazer o corte. Iguaí na frente. Ainda dizem os jogadores que jogam juntos. Iguaí e Daniel Alves estão jogando no mesmo time. Estão jogando no Juventus da Itália. Tem vários jogadores aí que atuam no mesmo time. São 19. Exatamente 19, Galvão. Ao todo são 49 jogadores. Que a Argentina trouxe 26 e o Brasil 23. Desses 49, 19 tem pelo menos um companheiro de clube na outra seleção. Daí a importância, que eu digo sempre, do clássico Brasil-Argentina. São os dois países que exportam mais qualidade, Júnior. Para o futebol mundial. Talvez o Itália e a Alemanha, claro. São mais títulos mundiais. São oito títulos mundiais. O Brasil-Argentina somam sete. Mas qualidade e rivalidade igual ao Brasil-Argentina não existe. Não tem dúvida disso, Galvão. Eu vou te dizer uma coisa. Começou o jogo, pode esquecer. Esquece toda essa fraternidade. Vai cada um buscar o melhor para a sua equipe. E tem gol por aí. A Venezuela faz 2 a 0. Em cima da Bolívia, Martínez. Todos esses gols você vai ver no show do intervalo, Luiz Roberto. Aí nos mostraram os gols aí. Outra falta cometida em cima do Neymar. E os abaletas se irritou muito no hábito. Oito faltas em pouco mais de 10 minutos. O juiz está se defendendo. Não tem nível para dirigir Brasil-Argentina. Aí Neymar faz o toque, toca para o meio. Quem aparece por lá para recuperar para a Argentina foi Bilha. Aí o Furnas mora. Olha lá a exportação, Galvão. A Argentina só tem um jogador que atua na Argentina, lateral esquerda, mas... E o Brasil só tem um também que atua aqui no Brasil, que já está indo embora, que é o Gabriel Jesus. Agora está tudo lá fora. Dezembro já vai, né? Exatamente. Aí o lançamento largo. A bola chama de Maria. Daniel em cima dele. Já se enfrentaram muito. Também os jogos de clube. A Argentina gira agora aqui atrás. Passa pelo zagueiro também. Até o seu prêmio um pouco a Argentina. Não é uma costura mais ofensiva do que eu imaginava. A posse de bola permanece o contínuo compacto, mas está mais ali à frente. Bíblia veio buscar. Aí o Messi recuado. Ele recua mais no time da Argentina em relação à forma que joga no Barcelona. Será por isso, Casagrande, talvez que ele tenha mais dificuldade? Agora os jogadores brasileiros exigem um cartão amarelo. O Miranda já foi para cima do ato. Porque o Mascherano entrou de forma perigosa. E merecia amarelo. E pelo critério, segunda falta também do Mascherano. Só que ela entrou duro mesmo, ó. Entrou a lá Mascherano. E pegou por baixo. E o juiz não deu o cartão amarelo para ele. E aí mais uma falta marcada. Um número impressionante de faltas. Agora falta marcada em cima do Felipe Coutinho. Apareceu pouco no jogo até agora. Agora se eu tiver a Argentina, volta tudo ali naquela linha. Fica inteiro entre a linha de meio campo. E a linha de entrada da área que foi como eles treinaram. Tá lá, são sete faltas da Argentina, três do Brasil. São dez faltas cometidas. Tem pouco mais de 13 minutos. Aí Neymar. Tô aqui andando de lado. Pra Daniel. Gostou o Felipe Coutinho. Caiu bem aberto pela direita. Onde ele não tá muito acostumado a jogar. Ele fez a devolução da Raja Cláudia. Ele recebeu de novo. Traz a dança por ali no Brasil. O Márcio scufou o peito. A bola bateu no peito dele. A torcida reclamou um toque de mão que não existiu. A bola chegou no goleiro e a Argentina sai jogando. E o Tite fazendo aquele típico gesto pedindo pra que o time rode a bola, troque passos. Aparentemente o Brasil tá com menos pasta de bola do que a Argentina, né? Seguramente com menos pasta de bola. É isso que eu ia falar com você, Casabrini. Então, mas é exatamente isso. A gente não vai tentar se defender. Não ficar aqui atrás esperando o Brasil ficar bombando e eles chutando a bola pra frente. Não. A tentativa é de ficar com a pasta de bola. Vão arriscar de vez em quando, como for possível, uma esticada lá na frente pra tentar fazer um gol e vencer a partida. Mas a tática e o que o Bausa preparou pra seleção da Argentina nesse jogo é a posse de bola mesmo. Tanto que o Messi vem aqui atrás buscar pra fazer a bola girar. Aí pra vocês dois. Todos nós sabemos que o Bausa gosta de jogar fechadinho, né? Quando ele tem um time com a qualidade técnica desses jogadores, dá pra jogar fechado, tocando a bola. Aí o conceito dele fica mais forte ainda. Ainda mais pela situação que a Argentina ocupa na tabela, Galvão. A seleção brasileira não faz aquela marcação alta como tá fazendo. Tá deixando a Argentina sair um pouquinho. Por isso que, inclusive, tá com mais posse de bola. Mas não tem nenhuma jogada ofensiva que possa criar problema pra defesa brasileira por enquanto. Aí o Miranda toma bem a frente do Iguaí. Tomou a bola dele. Fez um toque mais atrás pra Marquinhos. O Brasil se azonando com o Alisson. A marcação aperta em cima dele. Ele bate de forma meio espanada na bola pra frente. Agora se o Brasil botou pressão. O Rico pegou a posse de bola. Quando se o cara pega a posse de bola, é bom. Pega a defesa bem desarmada. Aí Neymar. Zabaleta em cima dele. Carrega pro meio. Acho uma zona mais vazia. Vai buscar a jogada. Partiu Neymar. Insiste. Faz boa abertura. Dani Alves recebe. Lá vem cruzamento. Vem bola pra área. Renato Alves. Zabaleta. A sobra do Felipe Godin. A bola foi cortada. Aí Marcelo. Quem tomou dele foi o Messi. Aí que é o querido. Ele tomar uma bola e partir. É difícil tirar dele. Miranda veio por baixo. O Juiz fez a falta. E o Messi tá ali botando pressão do Juiz. Querendo cartão amarelo. Já tô com dó do hábito também, viu? Porque vão botar pressão em cima dele. É, mas o Fernandinho, o Tite vai ter, de repente, por incrível que pareça, tem que trocar o jogador. Porque o combate direto é dele com o Messi. Como nessa situação ele vai ficar limitado. Ele vai ser obrigado a fazer uma falta pra não criar perigo pra nossa defesa. E o Messi pediu cartão e o cartão seria de expulsão. Aí o Marcelo. Neymar. Parece que tá bem no jogo. O Pérez bate ali nas costas do Neymar. Agora vamos dizer a verdade. Muitas faltas, muitas faltas. Mas... O jogo não é violento. É um jogo duro que tem que ser jogado. Não tem animosidade entre os jogadores. Você vê quem faz a falta vai lá e pede desculpa. Isso já é um grande passo, né, Arnaldo? Mas que isso faz parte desse caso de serem companheiros de clube, de já terem jogado juntos em outros clubes. Acaba fazendo diferença, sim. Antigamente, o Argentino e o Brasil era uma pancadaria. Renato Augusto. A bola saiu muito lenta, diga-me. O juiz entrou assustado com o jogo. Deve ter pintado um monte de coisa. A outra falta. Um monte de instruções. Então ele entrou, assim, pilha nova. E assustado. Por isso é que tá dando esse número todo de faltas. E vai acabar tendo que expulsar o jogador. Você viu ali que a Argentina fez oito faltas. Cinco delas em cima do Neymar. E agora foi marcada essa falta do Marquinhos. Em cima do Higuaín. E aí vem o Messi. Reza abertura. Pela direita. Pé desrecebe. Vai passar no Sabaleta. Ele cortou bem pro bem. Tá bem habilidoso. Olha a tabela. Olha a chance. Preciso, como você. É pra um jogador de... De extrema precisão o Miranda. Joga por intuição, né? Ele sentiu que ia sair a tabela. Ele tomou a iniciativa antes do jogador argentino. Olha o Marcelo. Chegou por baixo. Tomou a bola e vibrou. Acima do Sabaleta. O espírito é de muita competitividade. O Dala. Vibrou como se tivesse feito um gol. É assim que tem que jogar pra enfrentar a Argentina. Não gasta. Tem que tá focado o tempo todo. Jogar com garra, com luta. A comemoração por um carrinho. Eu deixo pra lá, pra outros comentários. Mas a disposição valeu a pílula. Aí Otamendi. Essa maleta. Ela passa de novo no Otamendi. Chegando o Mascherano. Forçou demais o passe. A bola foi muito forte. Ali é apenas... Lateral. Pra seleção brasileira. Tempo vai passando. Vamos nos aproximando dos 20 minutos do primeiro tempo. Lembrando que esse jogo vale a permanência do Brasil na liderança. Brasil que volta a jogar na próxima terça-feira. Bonito toque do Neymar. Em Lima no Peru contra o Peru. Abertura. Chegou perfeita. Daniel. Se mexe o Brasil pelo meio. Bem à frente. Se soltando bastante. Renato Augusto à frente. Felipe Coutinho. Trabalha pra Marcelo. Vai com habilidade. Tenta o cruzamento. Matando o Sabaleta. Foi pra linha de fundo. É escanteio pela seleção brasileira. Galvão, o Paulinho tá mais preso. Quem tá saindo mais pro jogo realmente é Renato Augusto. Principalmente porque o Sabaleta tá colado no Neymar. E abre um espaço aqui pelo lado direito com a cobertura do Otamendi. E já pode ser até uma troca também do Paulinho ficar um pouco mais. Porque o Fernandinho já tem o Amarelo no combate com o Messi. Ele pode tomar o Vermelho. Então pode ter essa mudança também. Mas o Paulinho tá ali na área. Porque ele é muito bom de cabeça. Tá marcado pelo Emanuel Massi. O número 15. O Paulinho é bom de cabeça. A bola é pra ele. Subiu Higuaín lá atrás ajudando a defesa. E insiste o Brasil. Fernandinho tocou de lado. A bola russada. O chute de longe. A tentativa que foi do Renato Augusto. Pegou por baixo da bola. Ela subiu demais. Foi pra linha de fundo apenas tiro de meta. É Brasil e Argentina, gente. 0 a 0 aqui no Mineirão. Futebol na Globo. Aqui é emoção. Casas Bahia. Na loja. No site. No celular. Aí a Argentina tocando por ali. Aparece o Tite. Aí você vê o Daniel Messi. Agora você tá vendo o árbitro Julio Rascunha. Chileno. Chileno, né? É, é o segundo ato do Chile. Estão fazendo força pra ele ir na próxima Copa do Mundo. Mas eu acho que é um pouco verde. Se é o segundo ato do Chile, não deveria estar indo. Ainda tá o primeiro. É o primeiro, é muito ruim. É o Zéias, aquele que expulsou o Neymar na Copa do Mundo. Então depois você explica por que é o primeiro. Se todo mundo sabe que ele é ruim. Lá vem a Argentina. Que bomba! E a defesa, uma bomba do Bilha. E a defesa, olha como pegou. A bola ainda bateu nas costas do jogador do Brasil. Foi muito bem, ela desviou. Foi muito bem na bola do Alisson. Ele tava encoberto, Lu. E conseguiu chegar a ela com as duas mãos. Grande defesa. Grande defesa do Alisson. O Bilha pegou. É difícil pegar bem na bola assim. Mas sabe o que acontece, Galvão? Quando o Messi pegou a bola na linha de fundo, era pra ele ter somente o marcador. O marcador do Bilha foi exatamente o que foi tentar fazer a cobertura. Por isso que ele ficou solto. E é curioso, né, Galvão? Num jogo que tem dois dos melhores do mundo, o Messi e o Neymar estiveram na final da FIFA no ano passado, tem também dois goleiros que são reservas nos seus clubes. O Romero no Manchester e o Alisson no Roma. O Alisson fez só cinco jogos nessa temporada pelo Roma. Um amistoso e quatro pela Liga Europa. No Campeonato Italiano ele não entrou nem uma vez em conta. Você sabe o tiro que isso é muito comum pra alguns técnicos da Europa. Eu não chegaria a dizer que o Alisson é reserva. O Romero sim. O Alisson não. Por exemplo, o Barcelona, agora o ex-boleiro do Barcelona, o Claudio Bravo, o Guardiola levou futebol inglês. Mas ele jogava o futebol, ele jogava, ele jogava o Campeonato Espanhol e o Alemão jogava os jogos de Liga Europeia. Pelo menos o Alisson tá jogando os jogos de Liga Europeia no time do Roma. É, mas ele queria jogar o Campeonato Italiano. Mas aí vai ter que conversar com o Spalletti. Vai ter que convencer o Spalletti, que é o técnico do time italiano. E só pra terminar, o Ciesli, que é o goleiro titular do Roma, é reserva da seleção da Polônia, né? Mas enfim. Ou seja, um é titular lá, outro é reserva aqui, mas são todos goleiros de alto nível. Aí o Fernandinho. Mas essa coisa de tem técnico que um jogador joga o Campeonato Nacional e outro joga. As partidas da Liga é muito normal, né? Bota isso. Olha o toque bonito do Neymar na frente, Felipe Coutinho, ele gosta de bater pro gol daí. Olha a bomba! Olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! Gol! É do Brasil! Brasil! O gol! Brasil! O gol de Felipe Coutinho! Do jeitinho que ele gosta! Quando ele pegou aí na bola, eu disse, ele gosta de chutar daí. Que bomba, amigo! Cruzado! Aquela que o goleiro detesta. Que ele sabe que ele se estica e não chega. Um gol! Olha, se fosse na época em que nós pedíamos ao jogador assinar-se o gol, o Casagrande assinou gol em transmissão da Globo, o Júnior assinou gol em transmissão da Globo, eu diria, assina aí, Felipe Coutinho, que esse gol é a sua cara. A cara dele, casa, Júnior. Ah, um jogo complicado, o jogo tava muito marido de marcação, ninguém tava conseguindo criar nada. Foi o Felipe Coutinho que tomou a iniciativa de sair lá do lado direito dele, se movimentou aqui pro lado esquerdo e puxou toda a defesa pra cá, só que ele ficou sem marcação. No primeiro drible, ele tirou três na marcação e conseguiu bater bem, foi um golaço mesmo. Mas o que mais me impressionou, o que eu mais gostei, foi dele ter saído da direita e ter vindo pra cá pra ter uma atitude de desmontar a defesa da Argentina. Antes que você fale, Júnior, ele rende muito mais pela esquerda que pela direita. É que pela esquerda tem Neymar, né? É, e fica complicado pra ele. É o tipo de jogador que tem a iniciativa como o Caza disse, de fugir da marcação e dar uma alternativa, né? O toque que o Neymar deu, ninguém já esperava. Ficou a toque de primeiro. Ele deu o segmento a jogar e a bola ficou a feição como ele gosta de bater. Um para o Brasil, zero para a Argentina. Último jogo aqui foi um zero a zero. A seleção saiu vaiada. O penúltimo foi um três a zero. Três gols de Ronaldo Fenômeno. Repetindo que, antes desse, esse é o quinto jogo, Brasil e Argentina jogaram quatro vezes no Mineirão com um empate e três vitórias do Brasil. É um três vitórias e o último acabou sendo um empate. A Argentina vai ter que sair pro jogo. Nesse momento, a situação dela é dramática na tabela. Vai dar uma batida de longe. Alisson caiu para fazer a defesa com o Funes Mori, o zagueirão que arriscou lá de longe. E logo mais, espere o inesperado, porque Marcela de Neves recebe sangue no Adnay. E o Felipe Coutinho, que é o artilheiro atual da seleção brasileira, no ano, foi o quinto gol dele em 2016, o sexto gol dele com a camisa da seleção brasileira. A falta cometida pelo Bilha ali pra cima do Paulinho, o Bilha disse que não, mas foi falta, né? Claro. O Brasil jogando sempre aqui pela esquerda, Marcelo. Falta do Marcelo. Pegaram ele por trás, o juiz não deu. O Brasil sai pelo meio, o Felipe Coutinho. Já faz o toque, já vem Daniel Alves. Que honra pro Daniel Alves jogar com a braçadeira de capitão com a camisa 4 pra prestar homenagem a Carlos Alberto Toros com o capítulo, o eterno capítulo, o primeiro e único que, lamentavelmente, nos deixou no último dia 25 de outubro, chocando a todos nós e ao mundo do futebol. Júnior, deve ser uma honra muito grande, né? Sem dúvida, Galvão. Eu tive o prazer, o privilégio, primeiro de jogar com o Carlos Alberto, em 1977, no Flamengo. E, posteriormente, ele foi meu treinador, foi o treinador campeão no Campeonato Brasileiro de 82. Uma figura ímpar em todos os sentidos, dentro e fora do campo. Ontem, na entrevista coletiva, o Tite ainda disse que há pouco antes da morte dele, não almoçou com ele, que ele foi a CBF porque ele foi pedir emprego pra três ex-campeões do mundo que passam por dificuldade. nomes se guardam nesse momento. Eu fui meu treinador em 1985 também, eu tive... Segura aí, segura aí, que a Argentina vai ter todo chegado com o Messi, mas a nossa... Foi o maior privilégio que eu tive, ele me chamou no quarto dele, lá no hotel, que a gente estava concentrado, e eu disse, garoto, você vai ser convocado à noite, vai sair a convocação, eu tenho informação que você vai ser convocado. Então, eu recebi a minha primeira convocação pela boca do Carlos Alberto Torres. Carlos Alberto, para mim, primeiro foi o ídolo, porque o garoto do Santos costumava jogar à tarde no Pacaembu, ele era apenas seis anos mais velho que eu, mas a gente brilhava no time do Santos, eu ia assistir os jogos do Santos para ver Pelé, para ver Coutinho, para ver Carlos Alberto Torres. Depois foi... Virou um grande amigo e parceiro de tradições, comentarista como o Casa e como o Júnior. E foi o capitão. É a vida. mas foi uma pessoa absolutamente espetacular. E lá vem a abraçadeira do capitão e com o número quatro de Carlos Alberto Torres e o Daniel Alves. Inspirado, fez um bom toque para frente, o corte foi feito, a bola foi pela linha de fundo. E é esquanteio para a seleção brasileira. Estou sentindo um pouquinho de falta do Gabriel Jesus, vocês não estão, não? É, apareceu um pouco. Está se movimentando muito para dar espaço para os companheiros. A movimentação tática dele é boa. Falta participação pessoal, né, na base do toque. e a mãe dele está aí no estádio. Ele está jogando bem e tem puxão de orelha. Estive com ela hoje. Dona Vera, Dona Vera, Dona Vera. Depois eu conto. Ela é uma simpatia. Vamos esperar esse lance para depois contar o diálogo que tive com ela na hora do almoço. aí vem cruzamento. Tem bola para ela, Fernandinho, toque de cabeça. Minanda tenta ajeitar, matou de canela. Olha o contra-ataque aí é perigoso. Marquinhos, na marcação, em cima de Di Maria. Também por favor, não já tinha. Fala de Liria, fala de Liria, fala Messe, fala Bíria, fala Pérez. Também só tem craque do outro lado. Fala em Gabriel Jesus, ele deixou a perna ali, viu? Ele deixou a perna ali, o Pérez ficou sentindo. Ali, Muito bem por baixo. Hum, pegou. Pegou e pegou forte. Foi muito mais teatro que a Bíria. Ah, mas pegou. Não é só a perna que parece essa coisa. Mas já está lá jogando, correndo, feito bonitinho. Ela pegou, filho. Aí vem a Argentina lá pela esquerda. A bola tocada, muito forte, vai pela linha de fundo. Aí é pela esquerda, liberta. Futebol na gol. Aqui é emoção. Brahma. Onde tem Brahma, tem jogo. aí o Brasil saiu lá atrás. Está deixando muito no sofoco, o Alisson. Muita confiança. A gente ficou apertado, ali. Ele que bateu de lado, a lateral, para a seleção da Argentina. Fulis Mori. A marcação do Gabriel Jesus. Então, a senhora olha aqui, a mãe do Gabriel Jesus. Como vai a senhora? Tudo bem? Tudo bem? Ela bem perguntou assim. E aí? Fui bem na televisão? Porque conversaram os cinco minutos do penúltimo jogo do último jogo com ela. Dois anos com a Ana Azuela. Falando. Ela perguntou que eu fui bem na televisão. Mas a senhora foi excepcional. Contestou o Brasil. Ela falou, ah, que bom. Estava preocupada com isso. Uma simpatia. Otamédia. Aí o Pérez. Partiu, arrancou. É o que a Argentina tem que fazer, Casagrande e Júnior. Porque nesse momento, não o panorama aqui para todo mundo, com os resultados atuais. O Brasil está indo a 24 pontos. O Uruguai está indo a 23. Já se destacando muito. A Colômbia tem 18. O Equador tem 17. O Chile tem 17. E a Argentina tem 16. Mas... É, ela se colocou cada hora mais longe. Então, ela se colocou numa situação difícil mesmo. Vai, Galvão. Está parado. Está parado. O Brasil não marcou. Ela se colocou numa situação difícil mesmo. Porque está chegando o segundo turno. Isso aí já é o segundo turno, né? Segundo jogo do segundo turno. Segundo jogo do segundo turno das eliminatórias. Ela está em sexto lugar, perdendo para o Brasil. Vai ter que correr atrás depois. Vai correr assim. Sem falhar nada. Não vai ter o direito de falhar de forma nenhuma. Vai ter que ganhar a maioria dos jogos nos confrontos diretos. Olha. Apareceu o impedimento na posição do Messi na bola cortada. E o jogo deu uma falta. E o Miranda está enlouquecido com a... O Daniel Alves veio e fala um monte no ouvido dele. Vamos ver, Arnaldo? Falta, não? Ele toca a bola, toca o pé também do Benz. Vamos lá. Uma só. Tocou a bola e o pé do Messi. A minha dúvida sabe qual era, Arnaldo? É se o Messi não estava, não. O Higuaín estava impedido dessa bola cortada, mas não estava, não. A defesa estava só desarrumada. A defesa estava desarrumada, quando chega ele está na frente. Mas na hora que ela parte o corte, a posição era legal. Então o lance é de muito perigo. O Tite, que deve estar meio cansado, porque o Antônio Marnaus perguntou a ele. seria dormir bem e a pro Santos acima adiante. Já sei que não vou conseguir dormir. Deve ter passado a noite em claro. O Malsa, o Paton Malsa balança ali a cabeça. Olha, é um lance, eu diria. Galvão nessa posição aí, a barreira ela é obrigada a pular, porque se não pular nessa distância com a batida é pênalti. É, pro Messi é. Ele vai buscar o canto superior esquerdo do goleiro Alisson. Aí, Leonel Messi. Barreira brasileira e vários jogadores argentinos ali por trás dos brasileiros. Por que que os jogadores ficam ali atrás, hein? Tá cobrindo a visão do goleiro. É, pro goleiro só via a bola pra passar da barreira. O Marcelo se agachou atrás da barreira. O Marcelo tá pachadinho ali atrás da barreira. Eu também não entendi por quê. A barreira vai pro lá. Ele pega por baixo, se a barreira vai pro lá, ele pega por baixo. Aí, o global se foi na barreira e na barreira ficou e por aí ficou. E eles estão pedindo o toque, mas não no chute do Messi. Ou no chute do Messi. Sim, no chute do Messi. Cotovelo do Neymar. Neymar. Cotovelo direito do Neymar. Mas o cotovelo tá junto do corpo, né? É, junto do corpo, não. Ele faz o movimento. Faz o movimento. Você daria a pênalti? O juiz daria a pênalti se tivesse visto. Aí vem bola pra área. Pressão da Argentina. A área só tenta sair. Ficou esquisito. Saiu esquisito. Ficou preso os jogadores brasileiros e argentinos. E olha o puto ataque brasileiro e a posição é legal. Vamos embora, Gabriel Jesus. Para pra cima dele. Faz esse sozinho. E cara, é o Neymar. É o Neymar que caiu por lá. Ele foi sozinho. Ele tentou o toque. Ela beijou o pé da trave ali. Olha só a jogada. Ele ameaça. Sai de dois. Faz o toque. Ela beija a trave. Grande arrancada de Neymar. Fiquei na dúvida se o Romero chegou a tocar nela por uma câmera. Parece que sim. No meu visual aqui pareceu que sim. mas uma mostrou que não que ela foi direto na trave. Porque ele fez um improviso, né? Normalmente joga essa bola para trás, né? Ele olhou para o meio da área e colocou ela com a parte interna junto da trave. Então, a gente já teve um grande momento. Eu vou fazer uma pergunta para você. Se você estivesse lá embaixo com aquela camisa vermelha, você dava o pênalti? Pênalti. O Neymar faz um movimento que não é normal. Ele pula com o braço aberto e aí ele repõe. E aí o lançamento no quarto de feito uma clássica do Marquinhos. Ele estava com a pegadinha do fundo. O Miranda reclama com bandeira. O Miranda está revoltado com a vitória. Ele queria agora o impedimento. Com toda a experiência, o Miranda tem perfil do capitão. Não é questão da braçadeira ou não estar com o lado. Olha aqui. Quem está tomando a postura do capitão aí é o Miranda. O cruzamento vem por baixo. Espirou o tag. O Gabriel Jesus ajudando a defesa. Chegou. Pegou na canela. Lá vem o cruzamento de novo, de novo por baixo. Marte de cabeça. Pressão da Argentina se segura o Brasil. Felipe Coutinho bate para frente e não tem ninguém. Apenas a Argentina. O Brasil vai ganhando por 1 a 0. Agora é o Brasil que fica ali. Naquela zona de menos de 30 metros entre a linha do meio campo e a linha da entrada da área. Esperando pegar e ser num contra-ataque, né, Léo? Exatamente. O Gabriel ali, o Neymar, tem que dar a esticada porque a Argentina está tendo que sair para o jogo e está deixando muito espaço. E o contra-ataque é uma grande arma para essa seleção brasileira que agotou rápido e a bola vai pela linha de fundo. 1 para o Brasil, 0 para a Argentina. Futebol na Globo. Aqui é emoção. Johnson e Johnson, Listerine, cuidado total, boca saudável em duas semanas. aí eu tive brasileiro tentando a jogada, o Felipe corre muito, o Neymar escorregou, não deu para o Felipe Coutinho, o lateral é para a Argentina. E amanhã, depois de Além do Amor, as surpresas de um lugar repleto de encontros. Você vai ver o Globo Repórter. E nesse fim de semana tem um grande prêmio do Brasil de Fórmula 1. Duas horas da tarde de sábado e de domingo, sábado e prêmio para definir as posições de largada e domingo. Vamos ter uma festa sem dúvida alguma. Um grande domingo de Fórmula 1 em Interlagos em São Paulo e você vai curtir na Globo. Nós estaremos juntos. Estarei lá com o Reginaldo Leme e com o Luciano Burt. Porque pode ser decidido o título. Nico Rosberg pode ser o campeão do mundo no grande prêmio do Brasil. E será a última corrida de Felipe Massa na Fórmula 1 em Interlagos onde ele brilhantemente venceu duas vezes. Vamos esperar que seja um domingo também de muita felicidade para o Felipe Massa que ele possa ser abençoado e fazer uma grande corrida. Domingo, duas da tarde. Todas as emoções. No sábado, o trem, como eu já disse, no menor horário. Olha a Argentina chegando! Cruzamento do Massa. A enfiada de bola do Di Maria. não dá às vezes para entender casa, Júlio, como é que a Argentina pode estar nessa posição? Como não dava para entender como o Brasil estava nessa posição há cinco jogos atrás? Porque é o time máximo do futebol. Galvão, eu tenho uma teoria em relação à seleção da Argentina dos últimos anos que é em relação aos laterais. A Argentina teve Zanetti, a Argentina teve Sorin ultimamente. Acabou ela, não tem mais laterais do nível desses jogadores, o que faz com que a equipe não tenha alternativas pelas laterais. Os laterais são jogadores normais que não fazem a diferença como faz o Daniel pelo lado e como faz o Marcelo pelo outro. Eu concordo com o Léo e completo também. Eu coloco mais os dois zagueiros também. Os dois zagueiros da Argentina são fracos. A Argentina do meio para frente é forte, muito forte e toma muito gol. Toma muito gol porque a defesa toda ela é fraca. Já há muito tempo a Argentina vem sofrendo com o problema de defesa. E com a formação que tem a Argentina da marcação muito forte dos homens do meio campo são jogadores realmente muito bons. As alternativas pelas laterais são muito pequenas. Aí a Argentina vem tocando. Masquerando batendo de lado. Saiu Funes Mori. Tentou enfiar. Subiu a bandeira. Não vale mais nada. É impedimento que favorece a seleção brasileira. Aí Arnaldo não há o que discutir impedido o Iguaí. No momento do passe ele estava na frente só tinha o goleiro acertou o assistente. Cristiano Chebano. O Tite e o Balza não conseguem sentar, né? Ficam ali atentos andando para lá e para cá. Eles se elogiaram muito ontem, se cumprimentaram hoje. É a quarta vez que um joga contra o outro. Jogaram por clubes Corinthians contra São Lourenço e Corinthians contra São Paulo. Duas vitórias do Tite e um empate. Os dois foram campeões da Libertadores. nos dois confrontos com São Lourenço o jogo da Argentina ou Corinthians do Tite ganham 1 a 0. O jogo de São Paulo empataram 0 a 0. E no confronto do clássico Corinthians e São Paulo Corinthians ganham de 1 a 0. Fazendo o confronto dos dois. Até agora está dando o Tite com três vitórias e um empate. tomara que fique assim mesmo. Aí a Argentina vai tocando nós vamos nos aproximando do final do primeiro tempo 1 para o Brasil 0 para a Argentina um golaço de Felipe Coutinho. Então você já sabe sábado e domingo temos Fórmula 1 e depois terça-feira Peru e Brasil. Eu não quero antecipar botar carne na frente dos bois mas quero esperar o fim desse jogo. se vier um resultado positivo vamos falar de resultado de Brasil e Peru porque já podem ser os dois passos já para a Copa. Vai ficar faltando um empate para o ano que vem para chegar no número mágico que seria de 27 pontos. Aí a Argentina tocando. Messi olha a enfiada de bola do Messi subiu o Marquinho e fez o corte de cabeça. Bíria tentou recuperação recuperou tocou para trás o Brasil cortou ela foi pela linha de lado vamos para 45 quanto tempo ele vai dar? Não acredito que dê porque não resolviu uma paralisação será que vai dar um minuto? Um minutinho pelo menos. Teve gol tem comemoração o jogo acalmou tá mais calmo deu sorte o juiz né não ele é enérgico os argentinos sabiam disso eles haviam expulsado de bala no jogo contra o Uruguai aí deu um minuto posso falar uma coisa Arnaldo eu acho que ele acalmou foi o jogo ele que estava assustadíssimo quando começou o jogo falta pra cá falta pra lá cartão amarelo aí depois ele deu uma acalmada o Arnaldo disse mesmo que ele não tô assustado é o pessoal fica botando um monte e olha só vamos lá Gabriel Jesus partiu que linda enfiada de bola vamos Neymar capricha Neymar Arrugão 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 GOOOOOOOL DO BRASIL BRASIL Neymar Júnior é o nome dele e se nós estávamos querendo alguma coisa do Gabriel Jesus tá aí ó pegou dominou ganhou no corpo olhou escolheu o momento certo tocou o Neymar espera assim faz Neymar faz e me dá um abraço linda jogada do Gabriel Jesus e a finalização perfeita do Neymar 2 Brasil 0 Argentina todo mundo vibra muito que resultado no primeiro tempo que já vai terminar gol legal ou não? legal passou no momento certo Neymar correu no momento certo apita o senhor Rúlio Bascunha final do primeiro tempo 2 para o Brasil 0 para a Argentina o primeiro do Felipe Coutinho o segundo do Neymar dois lindos gols e por enquanto uma vitória espetacular vamos esperar o segundo tempo que é a Argentina vamos esperar o segundo tempo porque tem muita história nesse confronto mas por enquanto tá bom demais e olha o The Voice Brasil foi ao ar ontem para que você pudesse acompanhar todas essas emoções de Brasil e Argentina mas na quinta-feira mas na quinta-feira que vem tem mais uma noite de batalhas no The Voice Brasil bem amigos da Rede Globo vamos voltando nosso show do intervalo tô aqui com parte da turma voltando o Arnaldo Asagrande do lado Júnior do outro todo mundo feliz todo mundo sorrindo que continue sorriso que continue né continue o segundo tempo Argentina mas vamos pra cima vamos com calma mas vamos para o seguinte vamos ver um pouco tanto se fala do confronto de Messi e de Neymar vamos ver um pouquinho dos números dos dois aí que eu acho que se o placar tá 2x0 pro Brasil o Neymar com o Messi deve estar uns 4x0 pro Neymar né o Neymar talvez tenha tido talvez não né certamente tá aí ó lá passo de bola 1x51 1x58 mais o Messi duas finalizações de cada um passo de certo 19 do Messi 12 do Neymar roubada de bola 0 do Messi 1 do Neymar passos errados 2 do Neymar 1 do Messi faltas recebidas 5 e 6 um losado aqui se a gente ver esse negócio de número eu sou meio invocado com esse negócio de número se a gente olhar ele dá a impressão que o Messi jogou mais o jogo ficou igual o jogo e não foi a participação do Neymar foi muito maior do que a do Messi e ele foi muito mais decisivo independentemente de ter feito o segundo gol é não só o gol o Neymar participou do gol do Felipe Coutinho com aquele toque de primeiro e depois fez o segundo gol com uma grande jogada do Gabriel Jesus aí detalhes de imagens um show de imagens a Globo buscando o lance dos dois sempre marcados muito de perto sempre muito apertados faltas aí um olhão aberto arregalado do Messi para fazer o domínio não chegou ali de perto esquerda a bola passou por ele ali o Neymar então tivemos aí a conclusão que se chega é que o Neymar foi melhor que o Messi no primeiro tempo foi melhor que o Messi o Messi começou melhor nos primeiros cinco minutos tanto que o Fernandinho tomou o cartão amarelo mas depois o Neymar foi melhor aí vamos então aos melhores momentos a finalização do Bilha a bola bateu nas costas do Miranda ainda uma grande defesa grande defesa do agora 122 quilômetros a velocidade da bola essa daí nesse fim pancadona aí 24 minutos aí o toque de primeiro o toque de primeiro aqui não deixa nem o adversário nem o adversário dele nem o adversário do Felipe eu diria uma coisa não tem ninguém no futebol mundial hoje que faça isso uma perfeição que faz Felipe Continho que era o que o holandês fazia do lado da esquerda o Robin da direita para o meio mas o mais importante até esse momento o jogo estava enrolado o Felipe Continho saiu da esquerda e foi lá para a direita e aconteceu o gol e essa foi a jogada do Neymar saiu dos dois ali e meteu lá atrás mas o Robin que era o rei dessa jogada trazendo a esquerda da direita para o meio bater na esquerda hoje é o Felipe Continho quem faz isso pelo livro e as finalizações do Felipe são realmente essa é a chegada do mais pela esquerda mas aí nesse momento nós comentávamos que o argentino estava indo para cima e estava deixando espaço e o contra-ataque seria mortal olha como foi mortal e a jogada do Gabriel Jesus ele dominou espetacular ele ganhou no físico primeiro olha o olho olha a olhada que ele dá e ele tinha a opção do Felipe Continho do outro lado o jogador que é bom de bola faz gol que é finalizador mas para ser mais que isso ele tem que ter isso que ele mostrou ali Júnior ele olhou levantou a cabeça para ver onde está o companheiro visão de jogo e percepção de onde está o companheiro porque você vê que ele não dá mais de dois toques na bola para deixar o Neymar na cara e por ser um nove ele tem que dá para perceber que ele tem ele fica feliz em passar também porque o número nove mais completo é aquele que gosta de fazer gol mas sabe passar e fica feliz com o passe aí a seleção brasileira você está vendo os lances ainda vou conversar com meu amigo Arnaldo César Coelho porque o Arnaldo acho que matou a charada quando disse que o juiz entrou assustado aí estamos repetindo a olhada que deu ali o Gabriel Jesus Arnaldo acho que matou a charada quando você disse que o juiz entrou assustado aí saiu exagerando fizeram tantas recomendações para ter cuidado com isso cuidado com aquilo que ele saiu distribuindo o cartão e o primeiro cartão do Fernandinho não era para cartão você está preocupado com o Fernandinho agora porque ele expulsou quem de bala no jogo Uruguai e Argentina na Argentina ele expulsou o de bala da Argentina a Argentina é gol de 1 a 0 com 10 jogadores você então estaria com 2 como o Brasil está com 2 a 0 daqui da cabine aconselhando então o Tite que seria o momento de tirar o Fernandinho para não ficar com a mesma colocar um outro sem cartão é a primeira falta assim mais gritante do Fernandinho ele vai dar o amarelo de novo e vai ser expulso dois amarelos para não correr risco para não correr risco mas isso não é lance para cá o drible foi errado o Messi provocou esse contato físico porque ele jogou a bola para o alto e errou o drible e aí o que aconteceu o Messi cavou muito bem então eu vou aparecer meio de meio de meio de quase que eu estava olhando para ver ali atrás o jogo teve 22 falta no primeiro tempo é muita falta é muita falta aí o Neymar voltando a seleção brasileira voltando a seleção da Argentina já estava em campo e o hábito estavam lhe chamando os últimos jogadores que faltavam Casagrande e Júnior vocês concordam com o Arnaldo seria momento de tirar o Fernandinho para correr menos risco de ficar com 10 em campo a gente estava conversando aqui se o Tite quisesse ser ousado ele puxava o Paulinho para a cabeça diária trazia um pouco o Renato Augusto colocava o Lucas Lima nessa equipe para poder servir os três da frente principalmente porque está 2 a 0 a Argentina vai ter que sair para cima porque a situação é complicada e vai ter esse espaço para o contra-ataque você vai ter aquele jogador que dá o passe você vai ter Neymar de um lado o Gabriel Jesus no meio o Felipe Coutinho do lado direito e o Lucas Lima no meio que tem um ótimo passe poderia ser uma opção para matar de vez o jogo calma gente vocês já estão querendo goleada a saída pertence a seleção brasileira ao Tonizu o árbitro mudou mudou a Argentina diga na mão no Naves saiu o número 8 o Pérez o Enzo Pérez para a entrada do 7 Agüero está jogando com a 7 hoje que era a camisa do Di Maria fez 10 jogos com essa camisa pela seleção falou não vou usar a 11 agora Paris Saint Germain para ver se eu melhoro Di Maria só fez um gol nas eliminatórias hoje parece também que não está dando sorte a 11 não olha que agora está sobrando atacante no time da Argentina porque o Messi o Messi para mim é atacante o Neymar também então olha só Messi Di Maria Agüero e Higuaín o cara veio para o tudo ou nada veio para o tudo ou nada vai sobrar espaço no meio aquela alteração agora fica mais importante ainda porque a Argentina vai atacar muito o Fernandinho vai ter muito confronto corpo a corpo o risco de ser expulso é maior agora a alteração seria muito importante aí o lançamento da bola chega para o Alisson mas também o para tombar o Sajuna me parece saindo um pouco das características dele porque a situação de tabela da Argentina é complicada isso pode pode custar tomar gol de contra-ataque sem dúvida o jogo vai se apresentar para a seleção brasileira com mais espaço e o contra-ataque ele foge um pouco das suas características e dos seus conceitos mas isso em função da situação que a Argentina ocupa nesse momento aí Neymar partiu lá para a esquerda saiu tentando fazer fila acabou perdendo a bola o corte foi limpo e depois a falta o Marcelo por trás acabou cometendo a falta em cima do Agüero Calvão não deu tempo de falar no primeiro tempo o Neymar fez o gol no finalzinho mas foi um gol de número redondo o quinto a gésio o número 50 do Neymar pela seleção brasileira e pela primeira vez o Neymar marcou contra o Messi no quinto confronto entre os dois e lá partiu o Cheio de Voltare pela esquerda com muita velocidade olha o cruzamento do Gabriel Jesus chegou é isso que o Bausa pode passar um pesadelo que ele nunca teve na vida você viu a velocidade da arrancada do Neymar? mas isso é uma característica dele a velocidade com habilidade que é uma das coisas mais difíceis de você conseguir juntar e a chegada do Gabriel batendo você viu o centroavante que ele chega acompanhou a jogada e chegou batendo na bola e tenta ver a seleção brasileira de novo o Paulinho agora estava mais ali à frente ficou um pouco mais atrás o Renato Augusto Agüero jogando lá pela direita o que não é muito normal por parte dele o Marcelo vai tomar cartão amará ali o cartão amarelo para o Marcelo não joga contra o Peru para a falta em cima do Cunagüero ele não joga contra a seleção peruana não chega a ser um grande problema mas vai ter que se segurar um pouquinho lá e o Felipe Luiz vem de ótimas exibições foi muito bem nas duas últimas partidas mas o Marcelo é um grande jogador um dos grandes na posição do mundo se não o melhor na posição do lateral esquerda aí vem cruzamento na área brasileira muita demora para a cobrança todo o time da Argentina praticamente ali o time brasileiro inteiro se defendendo cruzamento para a mergulha para fazer o corte de cabeça Gabriel Jesus bacana mergulhou foi lá embaixo do chão tirar de cabeça aí lateral para a Argentina de novo seleção brasileira tem dois dos seus jogadores de defesa com cartão amarelo nesse momento na partida isso pode ser perigoso seleção da Argentina não tem nenhum aliás não tem nenhum cartão amarelo aí a Argentina não tem nenhum torcida tocando a bola chegou com o Messi é o Paulinho agora uma experiência com a marcação em cima dele cruzamento também não pode aceitar o time brasileiro essa pressão da Argentina não muita bola na área daqui a pouco uma vai para dentro você vê como é que chegou o Fulis mora ali de forma esquisita o Casagrande do meu lado aqui falou que é isso o gols foi pegar a bola foi pegar a bola foi pegar a bola o rosto do Felipe Continho ele até pegou a bola na altura do que isso aí não é jogada normal seria alas perigosa deu falta por isso que ele deu falta e o Barra já ficou reclamando dizendo que ele tocou a bola por trás ali a entrada mais dura ali do empurrando o Márcio Felipe Continho o juiz não marcou nada de novo é a Argentina Messi Paulinho agora é o Paulinho que está marcado o Messi exatamente para evitar o primeiro confronto do corpo a corpo com o Fernandinho é uma alternativa para não precisar mudar ninguém está ficando mais na sobra Fernandinho chegou com vontade ali a repetição do lance Neymar chegou com vontade cometeu a falta em cima do Funesmore mas foi falta mesmo a chamada rasteira olha a enfiada de bola Alisson sai do gol Neymar se o Neymar tivesse seu filho de uma falta dessa nós iríamos pedir cartão amarelo ao aniversário esse lance é amarelo para o Neymar aí vem o Brasil de novo para o Marcelo a enfiada de bola a bola foi muito forte vai direto pela linha de fundo é tiro de meta para a Argentina dois para o Brasil no zero para a Argentina Felipe Continho e Neymar Felipe Continho aos 24 do primeiro tempo e Neymar no finalzinho do primeiro tempo dois para o Brasil zero para a Argentina Galvão tem uma situação agora com a entrada do Agüero é o seguinte agora começou a voltar um jogador de meio para que tenha sobra porque está Agüero e o Higuaín em cima dos dois zagueiros centrais o Renato Augusto que veio agora para ter uma cobertura para não ficar mano a mano o Uruguai também vai se aproximando muito já na classificação para a Copa do Mundo termina o jogo dois para o Uruguai um para o Equador Uruguai faz a lição de casa vence em casa vai a 23 pontos nesse momento o Brasil está ganhando está com 24 pontos e o Uruguai com 23 pontos os dois já vão se destacando de todos os outros subiu a bandeira amarela ali marcando impedimento de Kun Agüero no intervalo nós mostramos números tanto do Neymar como do Messi ele chega a uma conclusão que realmente o Messi só começou a partida bem depois ele sumiu no primeiro tempo mas outro jogador que é muito bom que também não apareceu na seleção da Argentina foi o Di Maria Di Maria é fortíssimo lá na Argentina causou problemas no primeiro tempo todinho e nesse jogo também não apareceu é um grande jogador que tem que tomar cuidado do mesmo jeito ele está ali não pegou na bola mas pode acordar no jogo a qualquer momento mas não entrou na partida até agora o Otamendi rebateu de cabeça o Brasil faz o corte aí vai optar pela lateral apenas lateral para a Argentina Emmanuel Mass o Brasil busca a marcação lá na frente na entrada da área toca o time argentino de novo o Otamendi se apertar ele confessa porque não tem responsabilidade toda não mas querendo mais atrás sai jogando o Funes Mori agora chegando o Messi aí no de Maria ele é perigoso na perna esquerda fez o corte de lado pediu a falta o Brasil recupera a posse de bola Daniel Comoral fez a fita em cima do Messi são muito amigos jogá-los juntos muito tempo era quem mais servia a bola para o Messi do Barcelona era o Daniel Alves e agora o Juiz não marca essa falta em cima do Renato Augusto agora ele abusou é, errou foi falta clara que ele não marcou ele estava pertinho ali olha só o Peru virando em cima do Paraguai 2x1 para a seleção peruana Flores foi quem fez o gol a seleção peruana lá atrás mas é importante para a Argentina porque o Paraguai vem colado ali na Argentina né a Argentina estava em sétimo agora foi para sexto aí Gabriel Jesus tocou atrás para o Paulinho penetração do Paulinho tentou a boa jogada ainda aí lá do gol olha a chance faz Paulinho faz Paulinho teve tudo para fazer o terceiro gol podia ter batido de primeira ele quis driblar o goleiro na hora que driblou o goleiro ele deu tempo para quem? para o Mascherano chegar ali para fazer o corte ou o Zabaleta 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 o Zabaleta chega ali para fazer o corte ao driblar o goleiro Romero o Zabaleta adivinhou e se posicionou aí o Messi não pode dar espaço a bomba grande pelo lado de fora de Maria olha a Argentina ficou muito perigosa de ataque claro com o Di Maria com o Naguero com o Higuaín e com o Messi em compensação exatamente eu ia falar a mesma coisa pode falar em compensação tem espaço lá atrás podia ter definido não dava para ele bater de primeira não Galvão porque o goleiro cresceu em cima dele a batida dele é que foi muito centralizada deveria ter sido um pouco no alto para tirar a chance olha os espaços que a Argentina está deixando quase 100 de mão na mão e lá vem de novo o time brasileiro o Deymar levou vantagem falta nele cadê o cartão cartão amarelo para a FUNIS partiu na velocidade essa virou será que ele bateu a cabeça no chão ali vamos ver a entrada dele é no meio da canela do Neymar foi na maldade mas o problema é que essa batida essa batida aí para quem já teve problema na coluna a fratura de coluna essa batida de cabeça bateu a parte de trás da cabeça torceu para que seja tudo bem com o Neymar parece que está tudo bem com ele ficou no lucro faz uma grande partida o Neymar o lança era para vermelho porque ele foi na canela foi para pegar mesmo foi uma falta de jogo nem uma falta para parar a jogada olha só ele já tinha passado a bola ele já tinha feito o toque na bola estava inclusive cortando de calcanhar na Nilmassa falta para o Brasil nessa distância é mais para o Daniel Alves é uma jogada ensaiada está muito longe pode até sair um gol dessa distância sem problema mas uma jogada ensaiada é melhor você lembra a Copa das Confederações lá em 2009 era um pouco mais para a esquerda mas a distância era a mesma vamos ver Daniel Alves vai que acerta vai que ele se inspira com essa camisa 4 do Capita partiu bateu pegou bem pegou bem na bola olha e chegou lá o Romero para fazer a defesa uma batida difícil com o peito do pé com a bola parada assim realmente é difícil e ele bate com o peito do pé não é como você que não bate a volta que bate ali é para poder ter a potência né naturalmente ele bate desse jeito mais ou menos como batia o Marcelinho 2 para o Brasil 0 para a Argentina tempo vai passando vamos passando os 12 minutos então nós tivemos empate 0 a 0 Colônia e Chile vitória do Uruguai 2 a 1 em cima do Equaduro o Perú está ganhando o Paraguai por 2 a 1 o Brasil está ganhando a Argentina por 2 a 0 e a Venezuela ganhando a Bolívia por 2 a 0 e não vem o Brasil de novo o Renato Augusto faz a abertura Felipe Coutinho traz para o meio vai para a esquerda que você gosta de jogar melhor aí Marcelo tentou um cruzamento com o Gabriel Jesus passou olha a chance olha o gol olha o gol olha o gol gol do Brasil Brasil e ele merecia pelo lance anterior olha o esforço do Renato Augusto fundamental acreditando nessa bola de linha de fundo tocando para trás e o Paulinho chegando aí não deu chance para zagueiro para goleiro para ninguém meteu para dentro saiu para o abraço se a outro o Zavaleta tirou em cima da linha essa Paulinho meteu para dentro 3 para o Brasil 0 para a Argentina vai começando um chocolate do Brasil para cima da Argentina o Brasil é muito melhor no jogo na metade do primeiro tempo começou a tomar conta agora com essa escalação que o Balza colocou todo mundo para cima o espaço que ele deixa atrás e a defesa da Argentina ela é fraca é a defesa mais fraca da Argentina nos últimos tempos o Brasil está saindo da cima escutem só perdão escutem só o canto da torcida o campeão voltou o campeão voltou canta feliz o torcedor nas arquibancadas nas cadeiras não tem mais arquibancadas mas eu gosto de dizer nas arquibancadas do Mineirão e não para de cantar o torcedor 3 para o Brasil 0 para a Argentina é um grande resultado tem muito jogo pela frente vamos apenas para 15 minutos já já o Júnior fala perdão Júnior que eu te interrompi o que foi a felicidade do torcedor merece o registro ele faz parte do espetáculo 3 para o Brasil 0 para a Argentina se estranharam por ali a falta favorece a seleção da Argentina o Brasil vem todo ali atrás Messi já tentou o lançamento toque para o meio esse lance foi de perigo o Funes Moris coroa de cabeça levou vantagem no lance por cima mas pintou bem o corte ali pelo meio o Gabriel Jesus a posição dele é o primeiro que marca ele marca no primeiro pau ele sema lá de novo ele e os argentinos não repararam se bater a escanteira ele vai tirar todas subiu a bandeira mostrando o impedimento da Argentina diga lá Júnior primeiro porque foi uma jogada trabalhada quer dizer onde o espaço prevaleceu os jogadores deram praticamente todos eles dois toques na bola para chegar e se tinha alguém que merecia o gol foi exatamente o Paulinho né a galera como é que tá o que é que eles estão gritando aí Titor é impressionante é a segunda vez e eu confesso que em 42 anos de carreira nunca vi um estádio inteiro gritar em coro nome de técnico de seleção brasileira quantos anos você jogou na seleção Júnior você Casa Grande isso aconteceu no jogo de Natal agora é Mineirão é Mineirão é a torcida mais exigente torcedor de Cruzeiro de Atleta é impressionante o prestígio que o Tite engariou nesses agora cinco jogos então a seleção tava numa situação muito delicada na tabela mas o que mais entestecia o torcedor brasileiro era o jeito que jogava era o modo que jogava não conseguia jogar bem não atacava não é nem comparar Tite com o Dunga não a seleção era muito amarrada tava muito longe daquilo que a gente queria tava triste tava triste exatamente o Tite chegou modificou completamente de uma hora pra outra o ambiente melhorou o time começou a jogar né Léo e tá fazendo jus realmente ao futebol brasileiro esse jeito que a seleção tá jogando é uma pessoa carismática não tem dúvida e lá veio o Brasil de novo e já teve falta violenta pelo caminho vamos ver o que o Juiz vai fazer foi no Gabriel Jesus tomou uma pancada dura por trás e vem cartão amarelo aí ó vão essas águas já não é uma zaga de qualidade pegando os jogadores com a bola dominada com o espaço tendo que sair nesse combate direto vão ficar expostos realmente o que o Bowser fez foi um suicídio muito grande ele pega por cima ele não vai nem na bola ele vai com a mão ele dá com a mão outra bendita os dois tomou amarelo os dois zagueiros de ar eu tava falando do Paulinho quando deu a jogada Galvão porque ele é um dos remanescentes dos 7 a 1 então quer dizer de repente esse gol vai exorcizar pelo menos pra ele né em parte o que aconteceu durante a Copa do Mundo contra o Alemano e se percebeu um carinho diferente no abraço do time com ele ali e o tempo fechou pois é só pra completar a informação do Júnior ele é um dos remanescentes dos 7 a 1 e voltou a marcar pela seleção o que ele não fazia desde 2013 exatamente aqui no Mineirão na semifinal da Copa das Confederações contra o Uruguai e o Brasil ganhou de 2 a 1 a provocação agora foi do Mascherano em cima do Felipe Cotinho e o Neymar chegou pra falar alguma coisa pra ele como que ele dizia a gente faz isso não a Mascherano faz isso não e o Fernandinho foi falar com o Otamendi dos dois jogos no Manchester City e foi falar bravo não foi conversar de amigo não foi dar uma dura aí a cobrança bola pra área tem 3 do Manchester City em campo aí né que o Kunagüero joga também o Kunagüero é ídolo por lá o Otamendi joga lá o Fernandinho joga lá e o Kunagüero também joga lá 3 na 0 o Brasil bateu pra frente o Romero vamos nos aproximando dos 20 minutos tem usar balenta tem usar balenta esqueci agora ontem perguntaram pro Balsa já sobre o jogo com a Colombo ele falou tenho que esperar que eu tenho muita gente pendurada realmente tem 6 jogadores pendurados pra sorte dele os dois que receberam o cartão não estavam na lista e a Argentina o próximo o próximo jogo da o próximo jogo da Argentina com a Colômbia em casa e o ano que vem começa em casa contra o Chile então tem uma chance de fazer 6 pontos aí pra dar uma respirada é mesmo mas não entra na jogação de prestação só joga em março no ano que vem né é muito tempo pra bater o tambor do 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 Balsa do Balsa e agora o Brasil toca a bola a galera gritou né e os outros podem ficar perigosos aí Felipe Coutinho Daniel corte bonito pra Felipe Coutinho tocou pro meio não deu certo mas tá jogando bonito o time do Brasil sabe que é isso em qualquer profissão na vida é necessário estar feliz com o trabalho é necessário autoestima e é necessário confiança foi isso que foi devolvido a seleção brasileira alegria autoestima e confiança porque a qualidade ela sempre sempre teve né aí Marcelo toca pra trás Miranda Agüero deu nele deu no tornozelo e deu sem bola e o juiz que injuco não viu e agora escorado os argentinos começam a botar pressão vai complicar pro juiz de novo ele vai acabar expulsando é um juiz enérgico que tem um índice alto de expulsões no jogo ele tá tendo uma paciência nesse segundo tempo veja só essa entrada sem bola ele tinha que apitar ele não tem que dar a lei da vantagem a defesa a melhor coisa é apitar e agora essa Gabriela levou uma pancada uma pancada ali ele subiu dando soco por trás eu julho aqui veio na repetição ele nem olhou a bola o Otamendi ele socou pela cabeça do Gabriel Jesus o Uruguai tem 23 o Brasil tem 24 pontos nesse momento o Uruguai tem 23 a Colômbia tem 18 o Equador tem 17 o Chile tem 17 e a Argentina tem 16 e tá tomando de 3 a 0 acabou a camaradagem de jogar em clube de ser parceiro eles tão começando a perder a cabeça então toca a bola aí cruzamento vem bola pra área Paulinho recebe ele atrás fez abertura a bola foi muito forte vai pela linha de fundo futebol na Globo aqui é emoção Itaú acessa histórias infantis no seu celular olha os gols continuam saindo nesta rodada de muitos gols teve uma coisa não tô gostando desse resultado não tocando bola o time brasileiro chegando bola a chance o Neymar ainda ficou falando com alguma coisa com o juiz ali não houve nada absolutamente nada mas chegou outra vez com chance do quarto gol apareceu o Peru 4 a 1 em cima do Paraguai em cima do Paraguai o terceiro gol foi do do Coelho roador de São Paulo foi muito bem no quarto gol foi Benítez contra tô gostando desse levantão mas dá muito amor pra o timeiro do time peruando com o jogo terça-feira que vem olha o cruzamento vem bala pra área ganhar de 4 a 1 lá no Paraguai não é nem só fácil pra qualquer um não que acabou de ganhar da Argentina não foi rodada É, vai dar moral pra esse time peruano terça-feira. Terça-feira tem Peru e Brasil. Calma, gente. Calma o time brasileiro, a torcida gritando lenta, gostando, tá curtindo. Ai, 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 ai. Se ele der a falta, pode ser até pênalti, hein? Eu tenho dúvida se não foi dentro da área. Quem deu fora da área, foi o Bandeira. E foi fora da área mesmo. Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Fora da área. E o Bandeira correu pra ninho pra mostrar que tinha sido fora da área. Porque o juiz tava mal colocado, que foi um contra-ataque. Vai ser um momento muito difícil contra a seleção brasileira. A falta do Miranda em cima do Cunagüero, numa falha ali no meio campo. O Miranda tá com cãibra. Ele deu um miguezinho pra não tomar um amarelo, Galvão. É, né? Mas ficou por ali, ó. Ele era o último homem, né? Não, era um lance pro amarelo. Porque ia em direção ao gol. Ele era o último, ia em direção ao gol com o Agüero pra finalizar. Podia tomar. Bom, aí a melhor chance do Messi no jogo. Já que o Messi não brilhou até agora. Dali ele é terrível na combinação de falta. Vem aquela história, vamos ver se o Marcelo repete aquela manha ali de ficar abaixado atrás da barreira. Pra barreira poder pular, pra bola vir pro baixo. Aí não, porque a posição é um pouco mais lateral. Se fosse centralizada, talvez fizesse novamente aquela mesma estratégia. Ali nós temos quatro na barreira. O mais alto fica por dentro, que é por onde a bola tem que passar. Pra buscar o ângulo do rolero Alisson. O lança de perigo, o Lionel Messi. Ele é um gênio pra cobrada. Aí bateu, Alisson! Bateu no canto que não devia bater, né? Bateu no canto que tava um goleiro. Aí o Alisson caiu bem pra não fazer a defesa. O Brasil já vai pro ataque. Gabriel Jesus tocou pro meio. Filipe Coutinho tentou deixar pro Gabriel Jesus. E o Daniel Alves fez a foto assim. Fechou o braço no rosto. De Maria ali, ó. Mas é aquela foto que tem que fazer, né? Pra evitar contra a técnica do time do aniversário. Sem violência. Cante de jogo, né? Todo mundo é contante de jogo, mas o jogador tem que fazer. Exatamente. Substituição na Argentina. Mas é uma hora mais formada. Entrou exatamente esse que tentou a primeira jogada aí. O 16, o Correia. E saiu de Maria. Com a camisa 11 também não foi bem. Casagrande já tinha dito. Não estava indo bem com a 7. Não foi com a 11. Saiu. Correia com a 16. O Correia foi motivo de... De muita discussão na coletiva de ontem. Porque me fala o nome agora do jogador. Se eu não estou vencendo um jogador. Pelúcio. Isso. Ele não colocou no banco de reservas. Prefiro colocar o LaVedse. Que vem de machucado há 4 meses. Não joga há 4 meses. E botou o Correia. E não botou o Pelúcio. E sofreu uma... Uma saraivada de perguntas por parte dos jornalistas argentinos. O Arnaldo falou alguma coisa que eu não entendi. Diga lá. Os 3x0 eu acho que ele não escapa não. Essa é isso. O preço argentino está pegando o pé dele. O Arnaldo já está derrubando o Bausa. Para Tom Bausa. E o Maral da Argentina. Quem está derrubando ele são os resultados dele mesmo. Não é calma. E ele começou bem, né? Começou com vitória. E pensar que tem Simeone, São Paolo também. Eu não sei também como foi a escolha do Bausa para entrar nesse... Nao Libertadores. Ele é um bom técnico. Tem. E tem um currículo importante. Mas eu tenho a resposta para essa pergunta do Casagrande. Estava lendo hoje nos jornais argentinos que todos esperam na segunda mala. Deu caneta. Partiu. Segura o Demarco. Eu quero ver. Está impossível. Meteu uma caneta nos abaleta. É isso que a torcida quer ver. É alegria. E volta a repetir. Qualquer coisa. Qualquer profissão na vida. Qualquer atividade. Você estando feliz naquilo que faz. Você tendo autoconfiança e autoestima. Vai fazer bem feito. Foi isso que a seleção brasileira recuperou. Alegria, autoestima e confiança. Agora não exagera não. Porque senão os caras vão dar pancada. Aí saiu o Romero. Tem gol da Venezuela. 3 a 0 Venezuela em cima da Bolívia. Uma rodada de muitos gols. E o Brasil volta a jogar. Na terça-feira joga em Lima no Peru. E o Peru. Está vindo de uma grande vitória. 4 a 1 fora de casa em cima do Paraguai. Estava perdendo de 1 a 0. Vamos aí para 29 minutos. Marcelo. Já tem cartão amarelo que comete a falta. Ali para cima do Bilha. Na Argentina não resta outra coisa. O time argentino não serviu para cima. Eu acho que eu falei que quando o Ronaldo fez 3 gols foi 3 a 0. Tinha sido 3 a 1. Porque foi o Sorin quem fez o gol. Me lembro bem. O Ronaldo fez 3 gols de pênalti. O Sorin fez o gol. Então agora é que está 3 a 0 para a seleção brasileira. O Brasil não vence a Argentina por uma diferença superior a 2 gols desde 2007. Portanto há 9 anos foi na final da Copa América de 2007. 3 a 0. O Daniel Alves estava em campo. O Messi e o Masquerano também. E a Copa das Confederações? Na Alemanha. Na Alemanha. Foi antes? Foi antes, né? Foi em 2005. Em 2005 foi 4 a 1, né? Isso. Acerto. Também não perde aqui desde 98 para a Argentina. 6 jogos já. Aquele 1 a 0 antes de embarcar para a Copa. Aí o Felipe Coutinho tentando sair com a bola dominada. Sempre as informações precisas. E Mauro Naves e Tiro Marcos. Só para completar a pergunta do Casagrande é o seguinte. Eu lia hoje sobre isso. Antes de escolher o Bausa, consultaram 4 ou 5. Inclusive o Semeone. Mas todos muito bem empregados na Europa. Não quiseram correr o risco de vir para cá. Eu sabia de 2, né? Do, 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 do. Principalmente o Semeone. Foi o primeiro a dizer não. E o Sampaoli parece que também disse não. 4. O Mauro já tem uma informação mais ampla. Para que a bola o time do Brasil. Foi o que disse o Júnior. Eles vão bater, então toca a bola. Não teve domínio ali o Felipe Coutinho. O tempo vai passando. Tocando o bolo o Brasil vai fazendo o tempo passar. Fazendo o tempo passar. Vai consolidando a vitória até agora de 3 a 0. É um grande resultado para o futebol brasileiro. É um resultado quase desesperador para a Argentina. A mestre adiantou demais. Aí, Marcelo. O Neymar já está pedindo lá para a esquerda. Para receber. Já recebeu. Já vai para cima. Bate para cima do Zabaleta. Vai para cima do Zabaleta. Bateu ele. Fez o cruzamento. Não chegou no Gabriel Jesus. Porque Fuliz Mori fez o corte. Gabriel Jesus insistiu. Brigou pela bola. O goleiro saiu. Ela ia passando. O Romero pegou. Galvão, e pensar que hoje é a primeira disputa do Tite como treinador de uma seleção. Da seleção brasileira. Contra a Argentina. E começando por 3 a 0. Eu vi a segurança agora do Gabriel Jesus. Aquela jogada que ele fez. No lançamento para o Neymar. E agora como ele foi. Que insistiu. O quadro chegou. Vamos esperar esse lance. Argentina part. Botou um monte de atacante. E olha. Esse número fez bem demais para o Daniel. Mas ele vem jogando bem há muito tempo. Apenas uma brincadeira. Porque ele está bem vazado. Ele quando foi para Juventus agora. O alegre. O Maximiliano Alegre. Foi o primeiro que vai dizer para ele. Que lá ele tinha que jogar diferente do que ele jogava no Marcelão. E ele melhorou as suas atuações. Porque passou a jogar defensivamente melhor. Você vê que terminou 4 a 0. Peru em cima. Do Paraguai. 4 a 1 perdão. A bola com o Paulinho. Ele pode até bater para o gol. Ele bate bem. Tentou a enfiada de bola. Insistiu Paulinho. Brigou por ela. Zabaleta. Ajeitou no peito. Felipe Coutinho ficou pedindo o toque de mão dele. Muitas emoções do esporte desse final de semana. Tem grande prêmio Brasil de Fórmula 1. Nico Rosberg pode ser campeão do mundo. Em Interlagos. Será a última corrida de Felipe Massa no Brasil. Em Interlagos. Na Fórmula 1. Ele vai continuar correndo. Em outra categoria. Ainda não disse qual. Aí vem a Argentina. Está impedido. Mas não deu porque não quis. Está impedido. A despedida de Felipe Massa. Momento de muita emoção por lá. A despedida de Felipe Massa. E Arnaldo César Coelho está aí. O pênalti que o Funes Mori fez em cima. Tomou um chapéu. Fez duas faltas ao mesmo tempo. Pênalti. Pênalti não marcado. Que o juiz não deu. Aí que eu quero dizer para vocês. Estão só terminando. Duas da tarde. Sábado treino que define a classificação largada. Domingo. A corrida. Venezuela-Granha da Bolívia 4x0. Está juntando o jogo ainda. O quarto gol da Venezuela. Golheada. E o menino Gabriel Jesus é a primeira vez que está jogando a seleção para o Esporte contra a Argentina. Ele não está nem aí se é Argentina. Depois vocês falam. E lá vem o Brasil. Queremos mais. Bala de dinheiro e fundo para o estreito. Paulinho arrancou. A enfiada de bola para o Neymar. O goleiro saiu. Ele driblou. E o campo acabou. 3x0 Brasil. Futebol na Globo. Aqui é emoção. Vivo. Toda a família compartilhando 4G no único plano. Já já nós vamos ter mexida na seleção brasileira. Vai entrar o Firmino já já. E a torcida vai gritar quando entra o Firmino. Vai Wesley safadão. E foi o que gritaram lá em Natal. No jeitão do Firmino. Ele gostou da brincadeira. E fez gol, né? E daqui a pouco, Firmino na seleção brasileira. A torcida gritou lá. Falem para mim, então, do Gabriel Jesus. Primeira vez que ele está jogando contra a Argentina, gente. Num estádio importante que é o Mineirão. Toda aquela história do 7x1 que eu disse que não tinha nada a ver o tempo todo. Não tinha nada a ver com o jogo de hoje. Mas, todo mundo insistir, insistir em falar. Ele não está nem aí. Com 19 anos. Ele não está nem aí. Olha ele aí com a bola. Merecia até fazer um gol. Porque também fizeram pênalti nele agora. O juiz não deu? Porque a bola tira do Brasil. Paulinho. Bela apresentação do Paulinho. E vai ter esse daí que está com a bola também agora. Fernandinho, né? Mesmo com o cartão amarelo. Fez uma ótima partida nesse segundo tempo. E a troca deles também não mudou em nada a seleção, né? O Paulinho veio um pouco para trás. Foi um pouco para frente para evitar o confronto direto com o Messi. E saiu bem. Ali é a reclamação do Higuaí em cima do Paulinho. E a falta que o Paulinho realmente comentou. De madeira, e vamos para a alteração. É a mesma alteração do último jogo. Saindo o Gabriel Jesus, 9, para a entrada do Roberto Firmino. Que joga no Liverpool com o Felipe Coutinho. São líderes do campeonato inglês. Saindo o menino Gabriel Jesus. Entrando Firmino. Lá, número 21. A alteração que também fez no jogo de Natal. O Tite. O tempo vai passando. 36 minutos. 3! Para o Brasil. 0 para a Argentina. Domingo tem Fórmula 1 e terça-feira. Tem Peru e Brasil. É um jogo importantíssimo. Eu diria uma vitória do Brasil contra o Peru lá. Nesse resultado 3x0 aqui. Aquele número mágico do 27 fica apenas de um ponto. Mas eu acho que mais do que a pontuação, Galvão, são as apresentações. Eu acho que isso é que dá a gente uma confiança e um otimismo muito grande. Porque a gente já está na Copa do Mundo. Dificilmente vai acontecer uma zebra se continuar esse round de bola. E lá vem o Neymar. E vai partir. Para cima totalmente. Não tem velocidade para acompanhar. Ele adiantou demais a bola. Sábado, duas da tarde. Treino da Fórmula 1. Domingo, duas da tarde. O grande prêmio do Brasil. A despedida de Felipe Massa. De Interlagos correndo de Fórmula 1. Henrique Rosberg pode ser campeão. E terça-feira, me confirmei o horário por aí. Porque tem três horas de fuso. O horário não está no jogo. Peru. Meia-noite e quinze. Aos quinze minutos da quarta-feira. Pelo horário oficial de Brasília. O Brasil está indo a 24 pontos. Caso a gente está me chamando a atenção. Se ganhar vai a 27. Que é o número mágico. Mas o da garantia é o 28. Por isso que eu diria que seria um empate. Um empate só do ano que vem. Peru. Peru. O joguinho, TVzinho. É só em março. Vai dar saudade. E aí? Cadê o cartão, seu juiz? Cadê o cartão, seu juiz? Aí ele mostra o cartão pro Bilha. Tá certo ou não? Tá certo. Ele agarrou. Eu até prefiro que agarre que dê um pontapé. Claro. Porque o Neymar já ia partir livre. Aí você vê o Renato Augusto. A bola enfiada na frente pro Firmino. Vai tentar um lance individual. Trouxe pro meio. Ele é perigoso. Ele é abrigoso. Se abrir espaço, ele bate. Duas vezes ele tentou, voltou nele. Trabalhou a classe pra Marcelo. Tinha Paulinho por ali, preferiu inverter. Jogou do outro lado. Renato Augusto. Aí o capitão. Daniel. Renato. Chegou sozinho. Bate pro gol, bate pro gol, bate pro gol. Ele tentou. A enfiada de bola. Ele levantou a cabeça e viu o Firmino entrando pelo outro lado e tentou tocar pro Firmino. O Casaleiro não dá vontade aí de fechar o olho e dar uma pancada. Mas o Renato é um grande jogador. Ele não é egoísta. O goleiro tava fechando o espaço dele. Ele podia até bater e fazer o gol. Mas ele viu a jogada certa. É que ele pegou embaixo da casa e a bola subiu. Se essa bola vem rastendo, o Firmino não chegava. E falando de Paulinho, vem todo mundo. Renato Augusto tá fazendo uma grande partida de novo. Individualmente, a equipe hoje realmente teve muitos destaques. De consequência, a parte coletiva que ajudou a todos esses jogadores subirem essa ótima passada. A mexida no time brasileiro, o Tino Marcos. Segunda substituição no Brasil. Uma estreia sob o comando do Tite. O Douglas Costa, enfim, jogando com o comando do Tite. Ele entrou no lugar do Felipe Coutinho. Não se vai entrar com a vontade. Aí vem o Firmino, botou na frente. Adiantou demais. A bola escapuliu. Renato Augusto malando não foi. Deixou que o Mastro casse de lado. Aí o Douglas Costa. Agora nós temos um especialista também de dar direito a cortar pro meio pra bater. Outro que cresceu muito quando foi pro futebol alemão dirigido pelo Guardiola. E agora tá sendo dirigido pelo Antelope. Também deu sorte na vida, né? Mérito acima de tudo, mas você ir pra Europa e pegar dois técnicos em seguida. Primeiro o Guardiola e depois o Antelope. Só pode evoluir. Só pode evoluir. Vai entrar o Thiago Silva. 3 a 0 para o Brasil. Passamos. Vamos chegando aí aos 41 minutos. É lateral para o Brasil. Futebol na Globo. Aqui é emoção. Linha Jane e Oliver Sadia. Nós preparamos. Você finaliza. E a galera canta e canta de novo. Feliz do Minerão. E o que é o Minerão? O Minerão? O Minerão é uma felicidade. Nacional. Tino, me ajuda aí, me recorda o nome do seu personagem, que eu peguei uma carona no comentário. Seu José de França. Seu José de França, que tá aqui há mais de 50 anos. Ele dizia assim, eu não admito que o Alemão do Mineirão, ele não pode se falar. O 7x1 tem nada a ver com o Mineirão. Apenas aconteceu nesse gramado. Teria acontecido em outros estádios. Calhou do Mineirão, tá aqui, né? Calhou do jogo ser aqui. Então, é importante sim, que uma vitória marcante como essa aconteça depois. Não tem nada a ver com o jogo. Aquele jogo, só se tiver Copa na Alemanha, se a Alemanha e o Brasil for repassar no final e se o Brasil ganhar de 7x1. Como teve Copa na Alemanha agora há pouco, se tiver outra Copa lá, acho que nenhum de nós vai estar mais aqui. Então, mas é bacana, é bacana. E lá vem o Brasil. Vem com o Marcelo. Faz o toque, bola pro meio! Tem a chance ainda. E olha, 3x0 e tentando o quarto gol e quase chegando no quarto gol e o Brasil insistindo. E o Neymar teve a chance, furou. Meteu a perna esquerda e furou. E depois, quase que o Firmino faz. Quando ele escorou a bola de pé direito. E amanhã, depois do Globo Repórter, o novo episódio da série Lista Negra. E olha a Venezuela descarregou o caminhão pra cima da Bolívia. 5x0. E aí, a Argentina toca. Se o Milenão tivesse culpa depois de 50, não dava pra jogar no Maracanã. É, mas é, tem. É um estádio de grandes histórias, gente. De grandes clubes. América, Atlético, Cruzeiro. Repare que eu falei pela ordem alfabética. E aí, parta o Neymar e faz a finta e balança de um lado pro outro. E a bola girada. E o Douglas Costa tentando. E que daqui duas semanas todos nós estaremos aqui de volta. Que vai ser pauta de outro grande jogo. Primeiro da decisão da Copa do Brasil, Atlético e Grêmio. E aí, Fernandinho. E aqui o Thiago Cina, não é bom? Estou tomando o lugar do Miranda que eu falo aí, Atlético. O Lucas Prato ficou aquecendo meia hora aqui, Gabão. Esse tava doido pra entrar. O Thiago Atlético talvez quisesse também. Certamente queria vê-lo. Mas não perdendo de 3x0, viu? É, já voltou pro banco. Ele tava fora. No começo do aquecimento que ele tava, agora não tanto. O Thiago Silva que entrou no lugar do Miranda. Thiago Silva volta. A seleção brasileira foi convocada. Esteve nas últimas convocações. Estava fora. Completamente fora dos planos do Dunga. E agora volta. Aceitou a posição de reserva pela coerência, pela forma que o Marquinhos e o Miranda vem jogando. Mas não há dúvida, Júnior, quanto à qualidade dele. Eu acho que em breve, aos poucos, ele vai voltar. Não é à toa que foi escolhido nos últimos 5 anos um dos melhores zagueiros da Europa e a gente conhece bem a qualidade do Thiago Silva. importante porque o time não é feito de 11, né, Casablanca? Lógico. Essa seleção brasileira aí tá sendo... O grupo é muito bom. O grupo é muito bom de qualidade, o comportamento dos jogadores, a aceitação de participar, não importa se tá jogando ou não, é muito importante isso. Falhou o Marcelo ali, não podia falhar o Messi, será que vão dar uma chance pra ele? Partiu. Thiago Silva, lá vem o Messi, Thiago Silva cortou. Foi bom, entrou até num lance importante o Thiago Silva que entrou no final. Na única arrancada que o Messi deu... Gente, única arrancada que o Messi deu no jogo inteiro. A equipe também não ajuda, né? E essa tática que o Bausa colocou no segundo tempo, coitado do Messi. Agora você foi maldito. E aí ele que vai pra cobrança. Muita gente na área. Aviso saiu. Traçou uma borboleta por ali. Arnaldo, dois minutos de acréscimo nos falha do juiz. Não foi uma arbitragem 100%. O início foi muito complicado. Mas é um jogo difícil, muita rivalidade, mas ele conseguiu levar até o final. Eu vou fazer uma retificação. Ele agora é o número um no Chile, porque o Ozeias que tava pitando, agora é o novo presidente da comissão de arbitragem chilena e ele foi promovido a número um no Chile. Aí o Brasil tentava sair jogando o Renato adiantou demais, mas o juiz já tinha marcado ou falta. E daqui a pouquinho, no final do jogo, a gente vai ao intervalo, falta aqui pra mostrar os gols, a grande vitória brasileira. E depois, espere o inesperado. Porque Marcela de Nenho recebe sangue no Adnate após o centro de campo, o senhor Julio Mascunha. Grande vitória brasileira. 3x0 em cima da Argentina. e o Mauro já falaram e o Mauro já falaram há quanto tempo que o Brasil não ganhava com 3 gols de diferença da Argentina. Desde 2007, na final da Copa América, o Brasil permanece na liderança no número mágico de 27 pontos. Passando, pode chegar aos 27 desde que passe pelo Peru. Chega aos 24 pontos, deixando o Uruguai com 23. os dois vão se destacando na classificação porque a Colômbia que vem lá atrás vem com 18 pontos. Eles vão botar no frente. Olha, uma grande vitória brasileira para a felicidade do torcedor aqui e para as dezenas de milhões de brasileiros que estavam curtindo com a gente em todo o Brasil. Voltamos já. Futebol na Globo. Aqui é emoção. Brasil! 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 Brasil!